Sonata em Sol menor, opus 2, número 3, de Benedetto Marcello, segundo movimento, Allegro. Sonata em Sol menor, opus 3, de Benedetto Marcello, segundo movimento, Allegro. Sonata em Sol menor, opus 3, de Benedetto Marcello, segundo movimento, Allegro. Sonata em Sol menor, opus 3, de Benedetto Marcello, segundo movimento, Allegro. Sonata em Sol menor, opus 4, de Benedetto Marcello, segundo movimento, Allegro. Legenda Adriana Zanotto